Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula de topper personalizados. Vou usar o aplicativo texto, quem quiser mais detalhes sobre esse aplicativo já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição. Vou clicar aqui na palavra texto e vamos deletar aqui na lixeirinha, ok. Para o pessoal do YouTube que não estiver conseguindo ver a tela toda, é só clicar aqui no quadradinho que vocês vão conseguir visualizar. Vou agora, gente, mudar o fundo, tá? Eu quero um fundo branco, então vou vir aqui, ó, nesses dois quadradinhos, cor e vou escolher a cor branca, ok. Hoje eu vou deixar nesse tamanho quadrado mesmo, mas quem quiser montar topo de bolo, o tamanho é 24,80 por 35,08 e eu tenho outros vídeos ensinando. Então agora vou na galeria, vou vir aqui em cima no sinalzinho de mais, galeria e vou buscar aqui, gente, hoje eu vou usar esse arco e eu quero inverter ele, então vou clicar aqui embaixo, olha, nessas setinhas aqui e virei ele para o outro lado, tá bom? E é só dar ok, pronto. Agora vou aumentar um pouco esse arco por essa bolinha aqui do canto, sempre pela bolinha do canto para não distorcer a imagem e vamos editar. Então vou clicar aqui embaixo, ó, no sinalzinho, na letrinha A, sinalzinho de mais, editar, vou deletar aqui esse textinho, letra maiúscula, letra M maiúscula, meus, dá enter, 15, vou dar enter, letra A maiúscula, meus 15 anos, tá? Letra M e letra A maiúscula e o restante minúsculo, ok. Vou trazer aqui para o meio, vamos aumentar, eu já vou alinhar, né, vamos centralizar, então, ó, selecionei aqui a minha frase, letra A verde, vamos procurar aqui, ó, alinear, tá? Em espanhol, tá? Esse texto, vou selecionar essa bolinha do meio, olha lá, gente, já centralizou, ok. Agora vamos em fonte, então aqui, ó, seleciona a frase, letra A verde, fonte, fonte, aqui nesse aplicativo já tem essas fontes e eu vou em minhas fontes e eu vou usar essa daqui, gente, broques, vou deixar por escrito direitinho essa fonte na descrição do vídeo e quem quiser aprender a colocar fontes, eu também já ensino aqui no canal e o link está na descrição, então vou selecionar, ok. E olha lá, gente, essa fonte, ela é linda demais, é uma fonte muito procurada lá no grupo e quem quiser participar desse grupo, o link também já está aqui embaixo na descrição. Eu agora, gente, eu quero negritar, então, ó, selecionei letra A verde, vamos aqui em estilo, letra B e olha lá, gente, a fonte, ela ficou mais mais grossinha, negritada. Se não gostar, é só clicar na letrinha T que volta ao normal, tá? Então eu vou manter o negrito, ok. Agora eu vou dar uma centralizada aqui, vou aumentar, aí vocês coloquem, gente, do tamanho que vocês querem, tá? Pronto. E vamos continuar montando. Então eu vou vir aqui na letrinha, no sinalzinho de mais, galeria. Aqui estão as minhas imagens recentes, tá? Mas se a sua não tiver recente, é só clicar aqui, ó, nos três pontinhos e ir lá na sua pasta na galeria, ok? Eu vou pegar aqui essa bonequinha, tá? O fundo dela, olha, também já está limpo, limpei pelo aplicativo Eraser e essas imagens, gente, eu vou deixar para vocês disponível lá no grupo, no álbum de imagens. Então é só digitar na lupinha do grupo, imagens, que vocês vão encontrar todas as imagens dos vídeos. É que eu tô, aumentei aqui, ó, um pouquinho, ajustei ela por essa bolinha sempre do canto e vou pegar mais uma imagem, sinalzinho de mais, galeria e vou pegar essa borboletinha aqui, ok? Vou diminuir ela pela bolinha aqui, ó, do canto, o mesmo procedimento. Aí é só colocar do tamanho que vocês querem. Vou dar uma ajustada aqui, ó, por esse outro lado aqui, o tracinho. Pronto. E agora, gente, eu quero unir todas essas imagens aqui. Então vamos mesclar. Então vou vir aqui, ó, nesses quadradinhos, vou clicar, vou clicar nessa bolinha branca aqui embaixo, vou selecionar todas as imagens e vou clicar aqui, nessa bolinha aqui com esses três quadradinhos dentro. Ok. Aí agora guarda, pronto, já foi. É só clicar nos quadradinhos aqui em cima novamente para fechar a janelinha. E olha lá, gente, se tornou uma imagem só. E agora vamos colocar uma textura, tá? Então a textura que eu vou colocar vai em tudo. Por isso que eu mesclei, tá? Que é intencionalmente, realmente eu quero mesclar. Eu quero que a textura vá em tudo. Então vamos lá, ó, selecionei. Agora, ó, se tornou uma imagem só. Eu vou clicar nessa imagem aqui do meio e vou procurar textura. Aí tá aqui, ó, textura. Cliquei. Vou clicar nesse quadradinho e vou aqui, ó, já tô com a minha textura aqui já escolhida. Então, pessoal, essa textura, ela na parte de cima e ela na parte de baixo, ela é um pouquinho escura. Então eu só quero essa parte do meio aqui que é mais clara. Então eu vou cortar, tá? Então vou clicar aqui, ó, vou cortar. Quem quiser colocar ela inteira também pode, tá? Então é opcional. Esse lado aqui também tá um pouquinho escurinho, então também vou cortar. E... Deixa eu abaixar um pouquinho assim. E vou dar aqui, ó. Só vou ficar com esse pedacinho aqui pra colocar lá na... No topper, né? No arco. Ok. E olha lá, gente, como ficou. E agora vamos... Aqui eu vou habilitar, tá? Que eu achei que fica mais bonitinho. Não faz tanta diferença assim, mas vou deixar habilitado. Ok. E agora, ó, selecionada a imagem, vamos dar continuidade. Então, aqui agora, como é uma imagem, fica aqui o desenho aqui do meio. E vamos... Vou colocar uma sombra interna. Então vou clicar aqui, ó. Seleciona a imagem. Bolinha do meio aqui selecionada, tá? Vamos aqui, ó, em sombra interna. Vou habilitar. Vou manter aqui, ó, na cor preta. E vou só diminuir um pouquinho aqui, ó. Então vou deixar no 3. Isso faz com que sobressaia mais aqui, olha, o seu desenho, tá? É uma sombra por dentro da imagem, tá? Essa sombra interna. Vou dar ok. E vamos agora também, agora aqui, em contorno. Aqui é traso, é contorno, tá? Vou habilitar. Vou colocar na cor amarela. Cor amarela. E vou colocar, ó, no 3 também, tá bom? Aí ficou um amarelinho, uma linha amarela por fora. Ok. E vamos continuar montando, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, no sinalzinho de mais. Galeria. Vou pegar agora essa rosinha linda. Ok. Vou diminuir ela por essa bolinha aqui, ó, do canto. E vou colocando aqui, vou encaixando, ó. Vou encaixando aqui. Vou fazer mais cópia. Então, seleciona ela. Como é uma imagem? Essa daqui verdinha, né? A imagem do meio verdinha. E vamos procurar aqui, ó, copiar. Então, ó, já copiei mais uma. Vamos copiar mais. Mais uma cópia. E vou copiar só mais umazinha. Aqui, ó. Uma cópia. Aí essa daqui de baixo eu vou diminuir um pouquinho. Aí, gente, vocês coloquem do tamanho que vocês querem, tá? Faça do jeitinho que vocês quiserem. Que vocês acharem melhor. A intenção do vídeo é ensinar e dar ideia pra vocês, tá? Ok. E falta só pegar mais uma imagem. Sinalzinho de mais. Galeria. E eu vou pegar essa outra rosa. Ok. Ó, vou trazer ela pra cá. Vamos diminuir pela bolinha do canto. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui. A gente vai encaixar ela aqui, assim, ó. Vocês podem fazer da cor prata, da cor rosa, esse topper de 15 anos. Fica lindo, tá? Deixa eu ver como é que ele fica aqui encaixadinho. E é isso. Agora eu quero mesclar novamente que é pra dar uma sombra final, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, nesses quadradinhos. Vamos... Deixa eu subir aqui. Cliquei nos quadradinhos. Vou clicar nessa bolinha branca. Vamos marcar todas as imagens que a gente quer selecionar. Vou clicar nessa bolinha branca com os três quadradinhos dentro. Vou aceitar. Aguardar. E vamos... Ó, já foi. Agora é só clicar nesses quadradinhos aqui em cima pra fechar a janelinha. Pronto. Resolvido. E olha lá, gente. Se tornou uma imagem só. Não fica mais saindo do lugar as imagens, tá? Selecionei desenhozinho aqui do meio verde. Vamos em sombra. Agora vai ser sombra. Eu já dei o contorno. Eu já dei a sombra interna. Vamos aqui... Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui, ó. Em sombra. Habilitar. Vou dar amarelo. Eu quero a cor amarela. Esse amarelo forte. Aí, olha lá, gente. Aí é a opção de vocês deixar no 10. Deixar... Quem tem... Quem consegue cortar só deixar no 10, né? E cortar em volta. Tirar essa parte branca. Mas quem não consegue cortar tem dificuldade? Eu aconselho a colocar no máximo a sua sombra e só cortar em volta. Tá bom? Aí pode deixar essas manchinhas amarelinhas por dentro do arco que fica lindo também. Então, fica aí a dica pra quem tem essa dificuldade de cortar o arco. Tá? É um modelinho que fica bonito também. Tá? E é mais fácil de cortar. Vou dar ok. E deixa eu ver o relevo. Realçar nesse aplicativo é o relevo. Vamos habilitar. Olha, vocês podem deixar assim, ó. Com o relevo. Ou... Deixa eu selecionar aqui pra voltar lá novamente. Ele saiu. Deixa eu ver aqui. Não. Ó. Realçar. Vamos desabilitar. Então, gente, qual você prefere? Responde aí pra mim nos comentários. Com o relevo habilitado ou... Ele tá assim. Ele tá habilitado e desabilitado. E diz pra mim qual que ficou mais bonito. Então, eu vou salvar, gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou salvar, sim. Eu vou salvar com ele habilitado. Tá bom? Mas... Depois responde aí qual que vocês acharam mais bonito. E agora, pra salvar é só clicar aqui em cima nos três pontinhos guardar a imagem. Aí, aqui, vocês clicam nesse triângulozinho e vai aqui, ó. Em Ultra HD pra qualidade da imagem ficar mais bonita. Lembrando que tem que configurar a impressora. Tá? Tudo papel, tamanho. Tudo direitinho. E eu também já ensino aqui no canal. E o link está aqui embaixo na descrição. E agora é só clicar aqui, gente. No verdinho. Guardar na galeria. Aguardar. E... Agora eu vou fechar o aplicativo. E vamos lá na galeria que eu vou mostrar pra vocês. Ele vai direto pra pastinha do texto. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Pronto. E olha lá, gente. Como ficou. Aí, aqui, eu tenho outros... Ó. Aí, eu salvei ele duas vezes. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse aqui é sem o relevo, né? E esse aqui é com o relevo. Né? Fica bonito, né, gente? Isso aqui foi um vídeo que eu fiz. Bolo d'água que, por sinal, é uma delícia. Mas, olha lá. Esse aqui foi o outro. Também o trabalhinho que eu fiz. Já tá tudo disponível aqui no canal. Tá bom? Então, é isso, galerinha. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo-aula. Tchau! Tchau!